Hoje vamos falar sobre divórcio, tema tão difícil e tão polêmico. Bem-vindo a esse canal de evangelização, alegria grande receber você aqui. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Juntos nós vamos levando a palavra de Deus. São Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 12. E a palavra diz assim. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu. Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne? Portanto, o que Deus uniu, o homem não o separe. Os fariseus perguntaram. Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu. Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo. Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus. Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu. Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A eternidade é o lugar definitivo do cristão. A nossa vida aqui é passageira e única. Hebreus 9, 27. Ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois do juízo. O salmista diz que o nosso tempo é curto aqui na terra. No máximo, vivemos aí por volta dos 70 anos, se formos forte 80, onde a maioria dos dias são cansaço, porque tudo passa rapidamente. A vida é um prevíssimo segundo. A vida é curta, única e rápida. Nós não temos outra oportunidade, é só essa. Então é importante aprender e quanto mais rápido você aprender, a vida fica mais fácil. Se você não aprende, se eu não aprendo, com uma lição virão outras, mais difíceis, para ver se nós aprendemos. Ou seja, ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. O grande desafio do nosso tempo são as infantilidades que cometemos. Muitas vezes os casais não se casam com as pessoas erradas. As pessoas agem de forma errada ao lado da pessoa certa. Os casais vivem em dificuldades e chegam à separação porque viveram um mau namoro. Muitas vezes foi isso que aconteceu. Porque construíram seus relacionamentos alimentando expectativas que não poderiam ser correspondidas. É aquela grande história. Quando criança, a mulher é incentivada a desejar, a almejar o príncipe encantado. E príncipes encantados não existem. Mas ela alimenta no inconsciente que o modelo de homem ideal é o príncipe encantado. Mas na vida real, não é bem assim. E quando se cai na realidade, existe a frustração, os conflitos. Porque contos de fadas não mostram a vida após o casamento. O que você vê é a conquista antes, a luta para o casal ficar junto. E quando acontece, aparece o felizes para sempre. Só que não se ensina que para viver o felizes para sempre, tem que ter muita renúncia, muita cumplicidade, muita parceria. Tem que aprender a lidar com os desafios inesperados. Tem que viver o amor inteligente para enfrentar os desafios de uma vida a dois, depois a três, a quatro, a cinco e assim por diante. Como as pessoas não estão preparadas para enfrentar esses desafios, elas se separam. Porque elas encontram um motivo mais forte do que aquilo que as uniram. E aí entra o divórcio. Alguns casos haverá a possibilidade de nulidade do divórcio. Quais são esses casos? Jesus diz, não separe o homem o que Deus uniu. Quando Deus une? Através do consentimento do casal. Sabe os três sims que o casal responde no dia da união? Pois é. Precisa haver o consentimento e cumprimento dessas três perguntas. A primeira é, é de livre e espontânea vontade? Sem pressão de ninguém? Nem motivada por algum acontecimento? Nem por obrigação? A segunda pergunta é, prometem amor e fidelidade por toda a vida? E a terceira, prometem educar os filhos que Deus vos conceder na fé do Cristo e da igreja? Se esses três sims não forem autênticos e verdadeiros, o casamento é considerado nulo. Às vezes, é casal que já tem até filho. Um já estava traindo ou pensando em trair o outro antes de casar. É por isso que o Código de Direito Canônico da igreja apresenta 19 razões que podem levar o tribunal da igreja a declarar um casamento nulo. Veja bem, a igreja não anula casamento. Se o casamento for válido, nem o Papa pode anular. O que a igreja reconhece é a nulidade, ou seja, declara o casamento como não realizado. Por quê? Porque faltou consentimento, juramento, fidelidade nas promessas. Que se exigem em um matrimônio, para que seja considerado válido. O divórcio nunca será algo que a igreja motivará. Gente, divórcio não é uma coisa simples, não. Tem muita gente tratando o divórcio com simplicidade. E não tem nada de simples. Divórcio é uma aliança rompida. É a quebra de um contrato, de uma promessa. O divórcio deixa marcas eternas na vida do casal, dos filhos. O divórcio é um verdadeiro desastre na família. O divórcio é como um sepultamento. Se enfrenta ao luto e passa-se por todas as suas fases, assim como alguém que perdeu para sempre um ente querido. O divórcio é traição na alma. A dor da rejeição não é fácil de enfrentar. É comparada a uma dor física. O divórcio, ele nunca terá um encerramento. Ficará marcado no seu estado civil, na vida dos seus filhos, na sua história. Entendendo o mal do divórcio, a igreja diz que um divorciado que não tenha passado pelo processo de nulidade, não pode se relacionar com outra pessoa. Sendo assim, estará em adultério. Veja o que tem sido recorrente. A pessoa separa, começa a orar pela restauração do matrimônio, o tempo vai passando, a pessoa vai se cansando de esperar, arruma um outro parceiro ou uma outra parceira e começa a viver uma outra vida. Ô gente, quando uma pessoa é atropelada e ela vive aquela experiência traumática, a postura dela passa a ser diferente ao andar pela rua, os cuidados dela passam a ser redobrados. Existem pessoas que mal separam e já estão envolvidas em outros relacionamentos. Se não houver o cuidado de identificar o que deu errado e se não for feito de maneira certa, os erros irão se repetir. Quantas pessoas casam duas, três, quatro, inúmeras vezes? Por que o problema não está no casamento ou no parceiro, e sim na forma que se lida com as contrariedades e com os desafios de uma vida a dois? Quem sabe o ajuste não é interno e muitas vezes é interno e não externo, como muitos definem? Casa-se para se separar? Não. Mas acidentes de percurso acontecem. E quando isso acontece, pede-se a um Deus alinhamento emocional, psicológico e espiritual para que encontremos força para recomeçar. Por mais dolorosa que seja a sua situação, sempre haverá uma possibilidade de recomeçar. Que o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ilumine a cada dia, ilumine cada um, que ele nos encha de força, esperança, alinhamento, para que possamos lutar pelas nossas famílias e para que esse mal não alcance as nossas vidas. Eu também quero orar pelas pessoas que estão enfrentando a dor da separação. Que o Espírito Santo te fortaleça, te ilumine e que Deus te dê a graça de ressignificar essa dor tamanha. Que a força do Espírito te impulsione, te fortaleça, fortaleça a tua casa, os teus filhos, para que você possa encontrar força nele para recomeçar. Que o Espírito Santo te pede a sua casa, os teus filhos,